Vamos mostrar para você a terceira e última parte da trilogia Kaetak, o aeroporto mais incrível do mundo. Opa, e aí, beleza? Deixa aquele like, prestigia o canal Panda Aviation que está crescendo graças ao seu apoio e vamos embarcar sem muitas demoras no aeroporto de Kaetak. Esse é o terceiro e último vídeo da série, que deu muito prazer em fazer, foi gravado em 96, 97, 98, em duas viagens e acho que você vai curtir muito, vai ver fotos exclusivas. Pessoal, não vou ficar falando aqui, vocês vão curtir o som dos motores, tá? E no final do vídeo tem um belo álbum de fotos, vá até o final pra ver esse álbum de fotos, tá bom? E no final do vídeo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E no final do vídeo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E no final do vídeo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E no final do vídeo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E no final do vídeo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E no final do vídeo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E no final do vídeo. E no final do vídeo, vamos lá. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Tchau, tchau. 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 Vámonos, 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 Vámonos. Vámonos, Vámonos e Inscrevação, Vámonos, Vámonos. E a testa. Estimulado para o 4-4, passando na parte. Estimulado para o 4-4. Estimulado para o 4-4. O que é isso? Bom, a gente começa o nosso álbum de fotografias aqui com o Japão e restante da Ásia. Acho que você vai curtir muito. São fotos feitas nos anos que eu estive lá, em duas viagens, né? Passei duas semanas no total. Uma semana em 97 e uma semana em 98, na virada do ano, que é a melhor época para se fotografar em Hong Kong. Que é o inverno de lá. Quando os céus têm mais chances de estarem azuis, como você está vendo aí. O que não é muito comum para Hong Kong. Nós estamos vendo aí uma seleção de Singapore Airlines, que na época só voava para lá com 747-400. Hoje eles variam bastante o equipamento. Eles voam hoje com 787, A-300, desculpa, 787, 777 e tal. Mas naquela época era só o 747. Filipinas, que mandavam um pouquinho de tudo. Vários tipos diferentes eles usavam. Sobretudo o 747 e o A-300, mas eu cheguei a ver até o MD-11 lá. Interessante, né? Algumas companhias variam muito. O equipamento, dependendo da hora do dia da carga de passageiros. Essa era outra empresa das Filipinas, Grand Air. E na época eles mandavam até o A-330, que era novinho, né? E agora uma seleção da Coreia. A gente tem aí a Asiana, que é a segunda empresa aérea de bandeira do país. A primeira é a Korean, que é a mais conhecida. E como existe muita atividade econômica entre Coreia e Hong Kong, os voos eram diários. Tinha muitos voos da Coreia. Aliás, a Coreia é uma potência econômica, né? Então gera muito tráfego, muita carga, muito passageiro. Realmente o dia inteiro tinha avião da Korean Air ou da Asiana. Eu adorava a P-Coreia, mandava vários tipos de jumbo, cargueiro, passageiro, SP. Era uma festa. Olha que coisa linda esse 400F, era novinho na época. 67-300 da Asiana. E um 330, olha que bela curva da Korean Air. A Thai. A Thai era outra que não tinha medo, não. Ela mandava de tudo. A-300, 477, 777, MD-11, A-330. Parecia um desfile de tipos diferentes da Thai. E nessa pintura, né? Muito lindo, né? Olha esse MD-11. Coisa maravilhosa, né? Bom, aqui a JAL também dava show. MD-11, 767. E Jumbus, Jumbus. O Japão, nessa época, não tinha muito jumbo ainda. Então ia cargueiro. A Unipom mandava o 400. Agora, você vai ver, também tinha o 200. Mas a JAL fazia festa. Mandava o 100, 200, cargueiro, 300. E até o 747, 400. Era um desfile de 747. Oh, época boa. Meu Deus do céu. Que coisa linda. E eram impecáveis, né? Imaculados, assim. Tinha uma manchinha de graxa. Nada, né? Padrão nipônico de limpeza, né? Essa é a companhia aérea de carga do Japão. E essa Japan Asia, muita gente pergunta, por que é a Japan Asia? Porque para poder voar para Taiwan, a China exigia que fosse uma companhia aérea. Então, algumas empresas criaram uma subdivisão, né? Não era a Japan Airlines. Era a Japan Asia para poder voar para Taiwan. Coisas da política, né? Olha o DC-10, que lindo. Série 40, motor Pratt & Whitney. MD-11, ó. Jaybird. A JAL chamava os MD-11 de Jaybirds. Cada avião tinha o nome de um pássaro. E o pássaro pintado no winglet. Pássaros japoneses, evidentemente, né? Mas, realmente, o avião que mais voava para a JAL e para a Onipon nessa época era o 747. Nos voos para Hong Kong. Olha que curva, ó. Essa foi capa do meu livro. Livro Kai Tak, que você pode comprar na Betin Books e que tem todas essas fotos e muitas mais. Vale a pena. Se você quer ter um recorde de Kai Tak, esse livro é para você. É um dosentão clássico, ó. Bom, aí a gente sai do Japão e volta para a Ásia, tá? Malaysian, com MD-11. Muito interessante, né? Se você ver, era arrendado. Philippine Airlines. Essa era outra também, que não tinha medo. Mandava qualquer coisa que voasse. Interessante, né? Ah, 400. A Garuda. A Garuda mandava o DC-10 clássico. Coisa linda, né? Muito lindo. E mandava o 447 também. Embora, na segunda visita, eu tenha visto eles com A330, outras coisas. A300, mas o mais comum era a DC-10 e 747. Como esse daí, um 200. Outro A300 da Filipinas. E a Vietnã, nessa época, ela estava crescendo. Então, ela tinha alguns aviões arrendados, como esse 767. Olha o Royal Brunei. Um voo por dia, mas era bonito. E agora, para concluir, nós vamos para a China, tá? Então, vocês vão ver um monte de companhia aérea. Porque, nessa época, era o auge. A China dividiu o mercado em várias empresas que cobriam regiões. E quase todas tinham o nome da região onde elas eram baseadas. Como, por exemplo, China Eastern, China Southern, China Northern, Xiamen, Shandong. Tinha várias empresas, né? Nessa época, foi um festival, assim. O que era muito bom. Porque você podia ver pinturas diferentes, marcas, identidades diferentes. A China Northwest, tinha alguns voos para lá, poucos. A China Eastern, né? Que estava direto lá, porque é Xangai, né? Então, é um movimento louco. Essa aí é Guangzhou. É lá do lado, mas, mesmo assim, tinha muito voo. E a Air China, que é a companhia mais famosa fora da China, né? Seria quase como uma empresa de bandeira. É a empresa de bandeira, de fato, né? Ela mandava os SPs que eu babava, né? Eu tenho um xodó pelo SP. Foi o primeiro jumbo que eu voei. Eu adoro esse avião. O pessoal fala, não, o Panda é feio. Parece um anão. Não tem nada de feio esse avião. É lindo. Pra mim, pelo menos, né? China Southwest. Essa não era tão comum, não. E a Southern, que é uma das maiores empresas do mundo. Pouca gente sabe disso, né? Mas a China Southern mandava tudo o que tinha também. 3, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 7. Como a Air China, também variava muito de equipamento. Olha um 5, 7 da China Southern. A Xiamen. 5, 7. China Southern, 7, 7, 7, 7, 7. E agora a gente entra pra concluir em Taiwan. Taiwan tinha essa companhia aérea. A Mandarim, que na época, ela tinha aviões grandes. Fazia voos internacionais. Hoje ela só faz voos domésticos. Tem uma frota de Embraer. Mas nessa época ela voava 747, MD-11. Olha que coisa linda. Não sei por que fala mal do SP. Olha. Olha que avião fotogênico. Aviões curtinhos, normalmente, são mais fotogênicos, né? Pega um salsichão, que nem o 777-300. Já fica mais difícil. É bonito, mas não tanto. E a China Airlines, não confundir com a Air China, é a empresa aérea de bandeira de Taiwan. Até hoje, né? Olha os SPs, olha. Coisa linda. Esse aí foi um dos que caiu. Ele caiu dois anos depois de eu fotografar. E ainda dei só de pegar um 447 na pintura antiga. E essa é uma seleção que a gente está vendo de Taiwan, né? Portanto, de Taiwan e um. Três empresas para lá. A China Airlines. A Mandarim. E você vai ver daqui a pouquinho a Eva. Eva Air, que é do grupo Evergreen. Olha só. Essa aí é a Eva Air. Também conhecida como Evair. Porque é verde, branca, grande e poderosa. E uma empresa mundial, né? Viva para vários lugares do mundo. Então, se é verde, branco e mundial, só pode ser palmeirense. Bacana, né? Eu gosto muito dessa companhia, assim. E eu vou aí com eles. Ela é espetacular. Uma tremenda empresa para se viajar. Mesmo, falando sério. Agora, sem brincadeira. Serviço soberbo, o da Eva Air. Espero que você tenha curtido. A gente vai voltar para Hong Kong. Mas não para esse aeroporto. A gente vai voltar para o novo aeroporto de Hong Kong. Onde a gente também teve algumas vezes. Filmou e fotografou. Isso você vai ver em breve aqui no Panda Viejo. Valeu, deixa aquele like. E até o próximo vídeo. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.